Música 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 Aqui é o personagem que nós vamos montar hoje, na aula de hoje. Um boneco de neve feito em feltro, Santa Fé, vermelho, branco, o cerâmica, preto. Esse personagem é muito utilizado nos países frio, porque ele é construção de neve. Mas o nosso país tropical, construímos em feltro, Santa Fé, que dá uma peça de muito boa qualidade. Música Hoje, na nossa dica de produto, nós vamos estar falando sobre aplique MDF. Aguarde! Música O projeto de hoje é essa flor feita com o tear da Wicker About. Aguardem, não saiam daí! Música Meu nome é Sibélia, sou facilitadora de artes em feltro da Selga. E o meu curso funciona todas as quintas-feiras, de 8 da manhã, em período de 2 horas e 20, até às 6 horas da tarde. Nesse curso, nós aprendemos a técnica de como utilizar o feltro em várias situações. Enfeite, utilitários e decoração. Nós temos aqui hoje uma variedade de cores do feltro Santa Fé, que é um feltro de boa qualidade. Você consegue manusear ele em todas as situações, inclusive fazer bonecas, que eu vou trazer numa próxima apresentação aqui. Aqui, é bonecas feitas com o feltro Santa Fé. Vocês vão ver e perceber a qualidade. Temos tecidos natalinos, que nós vamos precisar para a peça de hoje. Nós temos gabarito, botões, linhas de cores diferentes. Para nós montarmos a peça de hoje, que é o boneco de neve. Para dar início à peça de hoje, nós já temos o molde no papel e depois transferimos para os feltros. Nas cores preta, branca, o cerâmica, um retalho de tecido natalino. E vamos precisar de um pedaço, um pouco de lã para fazer o cachecol. Aqui, nós temos o corpo e a cabeça. Essa parte é para, quando terminar, forrar ou fazer o acabamento final. Nós temos os pés, que ele é um peso de porta, então, ele tem necessidade desses pés. Aqui, temos os braços. E aqui, nós temos o chapéu. O chapéu, ele leva essa parte aqui de papel, aqui dentro, para poder dar uma firmeza na hora da construção da peça. Então, ela é colocada assim. Então, nós temos aqui tudo que nós vamos necessitar para fazer essa peça, que é o boneco de neve. Agora, nós vamos dar início à construção da peça. Nós vamos começar pelo rosto, porque ele tem mais detalhes a ser elaborado. Nós vamos passar para a parte da cabeça. Nós vamos desenhar as sobrancelhas. Aqui são os olhos. Aqui o nariz e a boca. Como vocês percebem, aqui eu já abordei a boca. Uma sobrancelha está pronta. Eu vou mostrar para vocês a construção restante da outra sobrancelha. Esse ponto é muito conhecido, que agora ele é chamado de ponto haste. Mas, há bastante tempo atrás, ele era chamado de ponto atrás. No final, aqui, nós temos essa bolinha. Essa bolinha nada mais é do que a repetição de uns quatro pontos retos para simular o início da sobrancelha. Porque se nós observarmos a nossa sobrancelha, ela é um pouco mais grossa aqui, mais fina aqui. Nele, que também, essa parte aqui, esta parte aqui, é esta aqui, né? E esta é a parte final. Aqui nós vamos fazer o acabamento. Aqui, nós temos o botão que vai simular os dois olhos dele. Aqui, já tem um colocado, né? E agora, nós vamos colocar o outro. O porquê que nós estamos fazendo toda essa situação antes, é... Com a cabeça do boneco em aberto. Porque, se não, se nós fecharmos e enchermos essa cabeça, ela vai ficar muito difícil pra gente fazer isso que nós estamos fazendo. Então, é por isso que a gente constrói primeiro toda essa parte do bordado, botão, com a cabecinha aberta. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó... É onde vai entrar o nariz, que é um botão encapado, no tom vermelho, com umas bolinhas. Mas você pode colocar o botão, aqui o tecido, a gosto. Pode ser com sugestão natalina, ou vermelho liso, não tem problema, tá? Ele é colocado aqui. Como ele aqui no fundinho, ele tem uns buraquinhos, nós vamos aproveitar pra dar uns pontinhos aqui, pra firmar, antes da gente montar a peça. Depois de feito isso, que o rostinho dele, nós fizemos a boca, a sobrancelha, pregamos os olhos e usamos o botão como nariz. Ele vai ficar assim, ó. Então, nós não tivemos o enchimento, porque senão não seria fácil nós fazermos essa parte aqui. Seria difícil. Agora, nós vamos fechar com o ponto caseado, lembrando sempre que o seu ponto tem que estar com o mesmo tamanho na altura e largura. Num trabalho feito manualmente, o principal é o acabamento. Se a peça tem um bom acabamento, você pode ter certeza que você terá sucesso no seu trabalho. Então, feito isso, vamos fechar e vamos encher. Aqui, ó, ela já tem a cabeça pronta, que é essa parte aqui que nós fizemos agora. Cheia, já com todos os elementos do rosto já colocado. Agora, nós vamos passar para os pés. Os pés vermelho, você vai fechar com o caseado. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Não muito, porque nós temos necessidade de que esse pé, ele fique cheio somente aqui. Depois que você colocou o enchimento, ó, você vai pressionar ele para a ponta do pé. Essa parte, ela tem que ficar sem o enchimento, porque senão isso aqui vai atrapalhar o equilíbrio do boneco. Nesse caso, pra que essa peça fique assim e aqui liso, você introduz a linha aqui na agulha e vai se aproximar o mais que você puder. Como você já chegou o bastante, ó, isso daqui você vai fazer um pontilhado. Ó, ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Com o cuidado de quando você fazer essa divisão, como essa parte é a que vai ficar visível aos olhos de quem pegar a peça, esse aqui é o direito do ponto que você vai fazer aqui. Porque quando a pessoa pegar o boneco e for olhar, essa aqui é a parte direita do ponto. O avesso vai ficar debaixo do corpo dele. Então, essa peça, ela tem que ficar desse modelo, os dois pezinhos dele, ó. Você observando, o molde, ele tem uma pequena saliência aqui, ó. Essa saliência é pra dentro. E essa menos saliente é pro lado de fora do corpo. Agora, nós vamos ao chapéu, que é uma das partes, às vezes, mais complicada pra pessoa que vai montar. Nesse caso, nós precisaremos de um chapéu que tenha uma profundidade aqui, ó. Porque nós precisamos pra poder simular o ninho do passarinho. Se não tiver essa profundidade na peça, a gente não vai conseguir fazer o ninho do passarinho. Essa peça, ela é cortada um pouquinho maior, ó. Que se você pegar aqui, ó, e medir, depois que fechar isso aqui e medir, ela é um pouco maior do que essa distância aqui. Mas, justamente pra isso acontecer, que esse fundinho tem que ficar aqui. Aqui, nós vamos casear o entorno e nós temos que dar umas preguinhas pra diminuir o tamanho... E formar a profundidade da peça. Então, aqui nós já fizemos uma prega, agora nós vamos fazer outra. O feltro é um material muito bom pra gente trabalhar. Ele é delicado, mas é de fácil manejo. Como eu disse no início, você tem possibilidade de trabalhar com ele em várias situações. Você só tem que ter o cuidado de trabalhar com ele com mais carinho do que com os outros materiais. Porque, como ele é um tecido não tecido, né? Que eu já até expliquei aqui uma vez. Ele é um TNT. E aí, você tem que ter um carinho especial com ele, porque senão, ele... Quando você terminar de fazer a sua peça, é, você pode ter danificado o material. Ó, o que eu falei foi isso, ó. Isso aqui, eu tenho que ficar nessa profundidade. Porque aqui, nós vamos construir esse ninho. Se ele fica muito retinho aqui, não tem como a gente fazer essa simulação aqui. Nós vamos usar aquele musgo seco, que a gente usa muito pra florais. Um pouquinho de cola quente. Nós vamos colocar aqui, ó. Depois de colocado, nós vamos pegar um passarinho. O botão, ou esses passarinhos que a gente compra, pra colocar aqui dentro. Ele também vai levar um pouquinho de cola quente. E ele vai ficar fixado aqui. Aqui, depois, você pode usar uns florais. Né? Você pode cortar. Usando cola quente também, você vai enfeitar o ninho. E ele vai ficar desse jeito aqui. Aí, você vai agregar mais flores e coisas. Essa questão do amassado aqui, ó. É da maneira que você pegar depois de pronto, que ele estiver esticado, você vai fazer isso. Do jeito que ele ficar, você vai passar um pouco de cola quente, aqui, ó, nas dobras, ó. E segurar um pouquinho. Aí, ele vai segurar. Então, aqui, ó. Já tá uma parte do chapéu pronta. A dúvida, às vezes, das pessoas pra montagem, é essa peça, que é a aba do chapéu, que nós colocamos aquele papel que eu mostrei no início, aqui dentro. Pra dar uma certa firmeza na aba do chapéu. Então, nós vamos terminar aqui e nós vamos começar a colocação daquela parte, essa parte aqui, é onde vai ser construída o ninho. Olha, aqui já terminamos a aba do chapéu. E agora, nós vamos fazer a colocação. Essa colocação aqui, ela é feita antes da construção do ninho, aqui. Ele não tem um padrão, assim, aqui, nessa... Ele não... Ele... A gente calcula, mais ou menos, o centro. Mas, não importa se ele fica um pouco pra cá ou pra lá, assim, a distância não interessa. Você calcula, mais ou menos, o centro dele. Coloca um alfinete pra facilitar. Ali, só um alfinete. Porque essa outra base aqui, é você que vai trabalhar. Segurou o feltro, você vai introduzir a agulha. E você vai dar pequenos alinhavos nessa aba. E você vai colocando a posição que você quer. Um lado mais puxado, o outro menos. E você vai fazer esse ponto aqui, em torno dele todo aqui, ó. É um pouco enjoado, porque ele, né, não tem um suporte. Mas, quando você consegue firmar ele de um lado, o outro lado já fica um pouco mais fácil. Esse processo de pegar o chapéu, é o mesmo processo pra qualquer outro tipo de chapéu. A não ser aqueles que têm a construção com essa base aqui, com meia parte de uma bola de isopor. Aí, é um pouco diferente. Mas, o processo é praticamente o mesmo. Então, estamos chegando ao final da colocação da parte superior do chapéu. Lembrando que, quando eu comentei, essa parte, ó. Ela, logo que você termina o chapéu, ela fica um pouco estranha. Porque, essa parte aqui, ela é um pouco alta. Mas, justamente, pra quando você fizer isso, ó. Ela tenha espaço aonde ela fazer essas diferenças aqui, esses amassados, ó. Se você sentir que ele tá mais amassado pra um lado, que o chapéu vai ficar um pouco mais torto, você pode esticar, endireitar e amassar de novo. Aí, ele vai ficando de acordo com o que você quer. E você pode dar a modelagem aqui, também, com as mãos. Se você preferir, pode colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Tá? Que, depois, é só bater a cola quente aqui, segurar um pouco, pressionar. Quando você soltar, ele fica assim. Aqui, ó. Nós já temos um praticamente pronto. Né? Tá o passarinho, os flores. A decoração fica a critério, né? Se você quiser um pouquinho mais de palha, de musguinho, pode colocar. Não tem problema nenhum. E a questão da flor, pra segurar lá, você usa a cola quente aqui, ó, nesse pequeno pedaço de cabo que você deixou. Aí, você vai abrir aqui, ó, a dobra e vai colocar ela lá, ó. Quando você segurar, ela fica. Porque aí, vai aderir. Tanto segura a cola no feltro, quanto na flor. Então, é que vai dar a modelagem aqui. A modelagem final no chapéu. Então, todo o nosso boneco tá praticamente pronto. Nós já construímos os pés, o chapéu, o rosto. Agora, nós vamos pra parte do corpo. Aqui, nós temos um coração com tecido natalino. Esse tecido pode ser da sua escolha. Ou, você pode vir aqui na selva, que tem uma gama infinita de tecidos à sua escolha. Nós vamos fazer um ponto chamado ponto fantasia. Pra nós colocarmos aqui nesse detalhe. Então, é dois pontos retos. E dois, um tanto vertical. Um e outro. Ele vai formar simulando um V. E aí, você vai continuar. Mais dois pontos retos. E novamente, você vai fazer a simulação do Vzinho. Esse ponto, ele pode ser usado assim. Ou você fazer um X, ou ponto corrente, meia corrente. Isso aí fica a critério de quem está montando a peça. Também, ela é feita com a peça em aberto. Pra facilitar. Aqui, quando nós chegamos aqui, ó. Nessa parte, né? Que aqui é o nível do coração, essa ponta. Então, você vai trabalhar ao contrário, ó. Porque senão, não vai formar o ponto. Ó. Ele também é assim. Por que que ele chama ponto fantasia? Além dele não ter uma norma, uma regra pra ser feito, ele é um ponto que ele fica diferenciado. Nem todos ficam iguais. Eles ficam parecidos. Então, dando sequência, você vai fazer o ponto fantasia até contornar toda essa peça aqui, ó. Igual está aqui, ó. Aí, você vai terminar aqui. Feito isso, você vai passar pra parte do corpo, propriamente dita, fechando todo ele. Porque nós vamos usar um pouco de areia pra colocar no final da peça elaborada. Porque como ele é um peso, nós temos necessidade de colocar um pouquinho de areia. e isso vai depender da utilidade da peça. Se ele for só uma decoração, não tem necessidade de ser muita areia. Mas se ele for uma peça pra segurar realmente uma porta, aí tem que colocar mais areia, porque senão não vai resistir. E quando ele for colocado no chão, você vai pegar ao invés do feltro pra fazer o acabamento aqui, você vai usar um pedaço de EVA na cor da peça, ou branco, ou preto, seja a cor que você escolher. Por quê? O feltro, você coloca lá com a pressão, ele vai deslizar. O EVA, por ser emborrachado, ele fixa. O vento vai empurrar e ele vai fixar. Isso quando você for colocar a peça na porta, pra ser uma peça pra escorar a porta. então, depois que você fizer todo esse processo, eu vou adiantar um pouquinho aqui pra te mostrar o que você deve fazer pra ele ficar assim, ó. Quando você chegar aqui no final, ele, você vai encher, né, você vai encher todo o corpo dele com o enchimento acrílico, que também dá Santa Fé. Depois que você colocou todo o enchimento acrílico aqui, essa parte, ela é fechada como se fosse um fuchico. A gente fala, vamos fechar como fuchico. Por quê? Você vai alinhavar essa abertura dele aqui no final, ó. Então, quando você for fazer um trabalho, que a pessoa fala assim, fecha como fuchico. O fechar como fuchico é isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai alinhavar o entorno da abertura e vai puxar. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, antes de nós fecharmos isso tudo, nós vamos entrar aqui dentro com a areia. Ó, aqui ele já tá com o corpo cheio, né, então você vai colocar a areia, o tanto de areia que eu falei com você, que você vai usar. Seja lá o tanto que for, você vai entrar por aqui. Então, ele vai ficar aqui dentro, ó, ó, tá vendo? Esse, essa parte aqui toda já está com enchimento, ó, tudo aqui com enchimento. Essa parte da areia, ela vai ficar aqui. Pra você colocar ele em pé, assim, ó, tá vendo? E a areia vai ficar lá, ó. depois que você colocou a areia, alguma parte aqui nas laterais vão ficar faltando enchimento. Aí, você vai introduzir mais enchimento, mais enchimento. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito. Cheio, o enchimento tá aqui, ó, e ele, pra ele poder ficar em pé. Os braços. Os braços, nós vamos casear, como ele é uma peça pequena e de vários detalhes, o que que nós temos que fazer? Pra ele, pra você conseguir preencher ele todo. Aqui, ó, nós já temos um espaço pronto. Nós vamos pegar um pouquinho de enchimento. Ó, esse aqui, ó, gente, é o enchimento Santa Fé. Ele é antialérgico e ele é de boa qualidade. Você consegue trabalhar com ele manuseando muito bem. Então, nós, nós vamos introduzir aqui, ó, tá vendo? Nesses espaços, simulando os braços, o braço, os dedos dele. Então, aqui, ele tem que ficar bem chiquinho, ele não pode ter espaço aqui, porque senão, depois, ele dobra. Como já temos outro espaço, dois aqui em cima, também já pronto, nós vamos introduzir o feltro com auxílio de palito de churrasco, a ponta da tesoura, porque o dedo da gente não vai alcançar essa extremidade aqui, ó. Ó, também aqui, ó, nós temos que ficar com ele bem cheinho. E sempre colocando aos poucos, porque o problema do enchimento é que as pessoas pensam que quanto mais ela colocar, mais a peça vai ficar cheia. E ao contrário, é a maneira de colocar que faz a peça ficar regular. Então, aqui, ó, já está cheio, aqui também, e aqui também. Esse espaço em vazio é que você vai complementar, porque primeiro você tem que encher as pontas, porque se você colocar muito feio, muito enchimento aqui, essa pontinha, isso vai encher, e isso não, isso não, isso não. Então, primeiro você preenche esse espaço e depois você vai cobrindo esses espaços que estão em aberto. Você vai fechar toda a peça e ela vai ficar desse jeito aqui, ó, que são os braços do boneco. Aí, colocado no corpo, nós já estamos com ele praticamente pronto. como é um boneco de neve, nós temos que ter também um pouco de lã pra poder fazer um cachecor, né, pra enrolar no pescoço dele. Isso aí, qualquer pedaço de lã que você tiver em casa, só com ponto tricô, você faz um cachecor desse. Você coloca na agulha onze pontos e peça só tricô. O tamanho é o tamanho que você quiser, nessa peça pronta, eu usei o tricô de dedo, não foi na agulha, foi tricô de dedo que eu usei e esse daqui eu usei a agulha. Então, nós estamos indo agora para o final, o acabamento, né, da nossa peça. Ela já está com o rosto pronto, os braços colocados, barriga cheia. Então, nós vamos agora à colocação do chapéu e os pés. Então, aqui, ó, nós já vamos colocar os pés. lembrando que, na hora que eu falei, quando você for colocar o ponto, você faça o ponto direito dele para o final aqui, ó, porque aqui é o direito do ponto do acabamento. Esse, o avesso, ele vai ficar aqui, ó. Então, quem olhar a sua peça não vai ver o avesso do ponto, e sim o direito dele. Aí, você vai colocar aqui na posição, ó. esse pezinho vermelho é simulando um sapato, porque ele todo branco, na neve também branca, se a gente colocar um sapato aqui branco, não vai aparecer. Então, ele terá que ser de uma cor diferente. Então, optamos pelo... por que que ele tem que ser aquele espaço que eu falei aqui sem enchimento. Essa parte de enchimento é essa aqui, ó. E é sem enchimento está aqui, ó, que vai dar o suporte pra ele ficar em pé. Então, aqui, ó, nós já estamos na fase final. Colocamos os pés lá, com a cola quente, você vem aqui, ó, nessa base, aqui também. A cola quente é uma excelente auxiliar pra término de trabalho, porém, a gente tem que saber usar. A gente aguarda um pouquinho, né, pra secagem, e nós cortamos esse pedaço aqui, que é pra tampar isso aqui, ó. A função desse acabamento é justamente essa aqui, ó. Então, nós vamos passar um pouquinho de cola ao entorno da peça, e vamos colocar aqui. Então, aqui, praticamente, a nossa peça já está pronta. Colocamos os pés, os braços, e o rosto já está pronto. Agora, nós vamos pra parte final aqui, do chapéu. O chapéu, ele é, primeiro, você tira a medida lá, mais ou menos, ó, pra que lado que ele vai, se ele vem pra cá, você vai ficar no centro da cabeça. E aqui, ó, você vai dar umas amassadas, que tem um papel aqui dentro. Nós vamos amassar um pouco esse papel, pra dar um charme especial na peça. Precisa ficar com medo, porque ele já está todo costurado, então, ele não vai sair. aqui, ó, aqui, ó, nós vamos colocar ele aqui, ó, pra que ele fique mais firme, nós vamos primeiro dar uns pontinhos. Dá um pontinho lá, coloca aqui na cabeça, e dá um pontinho lá, pra lá e pra cá só e pronto. Agora, vai entrar a cola, né? Então, nós vamos passar um pouquinho de cola ali, ó, ó. Vamos abaixar e segurar. como ele é um boneco feito ao ar livre, ele não tem que ter, assim, tudo muito perfeitinho no lugarzinho, não, né? Porque tem vento, os passarinhos. Aqui, essa parte, ó, fica a seu critério. O chapéu dele pode ser da forma que você quiser. Mais amassado, menos amassado, tá? E aqui também, ó, se você quiser isso um pouco mais alto, deixa assim. Se você quiser um pouco mais baixo, é aquilo que eu falei. Coloca cola, segura um pouquinho que ela fica. Agora, nós vamos pra parte do pescoço que é o cachecô. Pronto o cachecô, a gente vai dar uma esticadinha, né? E vamos enrolar no pescoço dele. porque, na verdade, além de decorar a peça, ela é pra auxiliar esconder o acabamento aqui, ó, a união da cabeça com o corpo. Porque por mais que a gente esconda os pontos, ele fica um pouquinho aparecendo. Então, isso aqui é uma forma de escondermos também esse acabamento. aí, você dá um nozinho, ajeita no pescoço dele e nós já estamos com o nosso rapazinho praticamente pronto. Esses são os botões decorativos que tem aqui na selga, os botões da Ikerabalti. Aí, você coloca no cachecô, pode colocar no chapéu, você coloca da maneira que você quiser e aonde você quiser. Ele é um boneco de neve e Ikerabalti também tem boneco de neve, tem botinhas de Papai Noel, aí você escolhe e coloca no lugar que você quiser. Pode ser no chapéu, pode ser aqui, como eu já falei, então fica a critério. E aqui está finalizada a nossa peça de hoje, que é o boneco de neve, um personagem natalino. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, nós estamos aqui na Selga, no curso, todas as quintas-feiras, para ajudá-los a montar essa peça e outras mais. Tchau.